Fala meu povo, tudo bem com vocês aí? Aqui graças a Deus tudo na paz Nós estamos aqui na labuta pessoal Hoje graças a Deus nós terminamos de fazer A cerca do maracujá ali Quer dizer, pelo menos a parte principal dela né Nós já amarramos também os maracujá Pra guiar eles pra cerca Só falta mesmo a gente colocar as Estacas do meio depois pessoal, tá bom? Vou mostrar pra vocês ali, e também Vou colocar o bebedouro automático Aqui pras pintainhas E aí vocês vão ver como é que eu vou fazer aí, tá bom? Deixa eu mostrar aqui, amanhã tá por aqui me ajudando hoje Amanhã já falou ali Hoje é todo dia Todo dia tá ajudando amanhã Bom dia aí Bom dia, bom dia Pessoal, tudo bem com vocês Nós aqui tá tudo bem Muito feliz né, graças a Deus Que tá só garoando Nós tava aqui trabalhando Fazendo, amarrando aqui os maracujá Graças a Deus Daqui um dia nós vai ter muito maracujá aí Pra fazer suco aí, ó Com Deus, né mãe? É, pra cada um de vocês Vim aqui tomar um canecão Ô pessoal, as galinhas acabou Agora vocês vêm beber suco maracujá Aqui é assim, quando tem galinha caipira oferece Quando tem ovo é ovo É, agora nós vai ter suco de maracujá Você vê que isso vai ficar amarelo Beber suco É, e vai ficar bonito né Porque vai ficar amarelo Pois é Aí pessoal, nós já Tava guiando eles na cerca Nós terminamos mesmo hoje Pessoal, tinha Ontem nós acabou com a estuda amanhã Mas ficou dois que tinham escapado É Dois morão desses aí tinham escapado E nós tivemos que fazer Esticar eles direito hoje Aí nós foi amarrar pessoal Dá muito trabalho pra amarrar assim também E é bastante né Aí nós foi ajeitando aí Tinha alguns que tinham que podar né Que tinha muito broto lateral e tal Aí nós já podamos pessoal Ele tá subindo aqui ó Tem alguns que eu vou bater Uma calda bordalesa aqui hoje neles pessoal Porque tá com Tá com um pouco de fungo Que nem esse aqui mesmo ó Dá um fungo aqui na folha Tá vendo ó É uma doença ó Aí ele acaba matando o broto aqui ó Vai nele não brota não Aí eu vou ter que bater aqui pra controlar A calda bordalesa a gente faz Ela É usada na agricultura orgânica mesmo pessoal Não é um tipo de De veneno químico brabo não Aí eu vou colocar aqui É sulfato de cálcio e De cálcio não De cobre Sulfato de cobre e E calvígio pessoal É uma mistura né Que a gente faz e bate aí Tá bom Aí vamos fazer isso aí hoje né mãe É com a fé em Deus Só que eu tô aí no meio Eu ajudando Pois é Amanhã todo dia tá aqui agarrado Mas eu ia E eu ajudando também dali ó Paçoca Tamanho da língua E só preguiçando Paçoca tá ajudando né Paçoca E falta também pessoal Depois nós está lá E a irrigação aqui né Que não tem ainda Aí nós estamos olhando de balde ainda Por enquanto pessoal Mas as coisas tá aí Só pra montar aqui Então tá faltando um pouco de tempo mesmo E as estacas vão ficar aqui pessoal Vai No meio de cada fileira dessa aqui Vai quatro estacas né Aí nós vamos colocar e subir Que é o arame pra altura certa dele né Aí vai ser mais Mais pra frente Por enquanto Por enquanto vai dar pra guiar aqui O maracujá até subir E tem umas abóboras produzindo aqui também pessoal Agilar Que eu plantei lá Junto com o mamão lá na frente Pra eu já tá tirando e tá vendendo já Tá colhendo Já tá pra acabar né mãe Pois é Aí eu já plantei outros pessoal Que não falta né E eu quero plantar mais Tô com mais umas sementes ali Aí Essa aqui eu aproveitei pessoal Esse caiba daqui ó Pra gastar um a menos né Vai trazer as coisas amanhã Eu vou aqui Deixa eu passar aqui pela horta Pra vocês verem pessoal Nós estamos tirando É o escove flor Tá pra terminar já Agora o brócolis Eu pensei que nem ia produzir não Demorou que foi uma beleza pessoal Eu plantei junto com o escove flor né Aí tá saindo aqui Agora eu não sei Eu nunca tinha plantado dele não pessoal Eu não sei se ele vai Crescer muito Se ele abre Como é que é né Mas tem umas Umas cabecinhas por aí já Olha lá Olha aí né Embaixo também tem uma Tem mais ou menos Aparecendo a flor mesmo né Esse eu não sei como é que é não Aí as flores Nós estamos Terminando de colher já pessoal Tá quase acabando Daquela fileira lá Já acabou tudo ó Aqui no meio também tinha algumas Aí o peixe já tá colhendo Essa de cá agora Aí aqui tem uma Que bonita Só que tá pequena ainda E aqui é só Brócolis também pessoal Acho que não tem cor flor lá não Ele é mais demorado mesmo Aqui no final tem umas É uns repolhos pessoal Tá começando a fechar também já Aí ó Esse aqui é do roxo E tem plantado ali ó Aí eu ia aumentar mais pessoal Eu ia plantando ele e tudo Mas depois eu não quis plantar mais não Já tô mudando de ideia Já tô planejando outra coisa Pra esse lugar aí Aqui é assim né A gente vai plantando Daqui a pouco muda de ideia E assim vai Os couve aqui graças a Deus Tá tendo bastante pessoal Nós ia plantar mais Essa parte aqui Eu ia fazer tudo de couve De folha né Mas aí depois não Aqui tá dando papel E vendendo por enquanto Eu só vou tirar mais pessoal Que nem aqui os que tem muda Eu tava esperando as mudas Crescer mais Pra me completar aqui ó Que eu tô tirando esses aqui ó Esse aqui é um tipo dele né Tá vendo? Esse aqui é de um Aí eu tô aumentando mais desse aqui ó O pessoal gosta muito dele E tem esse aqui que é mais roxinho ainda ó Aí eu tô pegando Já tem algumas mudas Eu vou completar aqui ó Aí eu vou arrancando Aqui já tem uma que eu já plantei ó Aí eu vou arrancar esses aqui E vou plantar só desse outro pessoal ó Aumentar vai ficar só nessas duas fileiras aqui mesmo Já tá bom demais Deixa eu ir ali Na galinhada pra vocês verem Aí eu tô falando aqui também do O mamão pessoal Tá começando a sair algumas flores aqui já Aí ó Daqui um dia vai dar pra conhecer Qual que é Márcio, qual que é fêmea Se tem a mafrodita também Deixa eu ir por aqui ó Aí as abóbora pra eu tá colhendo já pessoal E tá levando pra vender Aí ela leva cortadinha A gente não vende essa inteira não Aí tanto de passarinho aqui Fica tudo aí Caçando comida e água né Aí aqui também tinha uma abobrinha que eu tinha plantado Nessa escova de baixo E tá produzindo também já Mas essa abóbora aí é boa demais Viu pessoal Pensa Bem sequinha A espunzinha ela fica parecendo batata Assim uma coisa Tá bem sequinha mesmo Aí as galinhadas tá espalhadas Por aí ó Eu falei pra vocês no vídeo Eu acabei não mostrando não Que eu ia crescer o poleiro pra lá pessoal Tinha ficado só a parte de lá O poleiro ó Vou tentar mostrar lá dentro Aí ó Aí eu fui crescer ele pra cá Agora pra caber todas aí né Mas estão botando lá Tem que colocar comida ali que já acabou pessoal Deixa eu entrar aqui Aí as galinhadas estão aí Balinando Aí pessoal Hoje eu vou instalar aqui os bebedouros Ontem eu dei a vacina pra elas Foi o dia de dar a vacina né A gente já colocou aqui pra elas E fornece a vacina na água pessoal Aí eu tô começando a mudar aqui os comedouros Também já coloquei um grande aqui pra elas acostumarem Mas eu vou colocar outro Eu acho que vai dar pra elas Comer bem nesse daí ó Aí é bom que não vai ter esse perdiz de ração pessoal Porque aquele de lá Eles estão quebrados Deixa eu mostrar aqui pra vocês ó Já são bem velhos Aí estão quebrados Tá amarrado aqui ó Mas não dá pra regular direito ó Aí vaza muita ração E elas ficam puxando ainda pra inteirar Não desperdiça muita muita não ó Vocês vêem ó Mas acaba desperdiçando um pouco né E naquilo de lá ó Vocês vêem que tava em fim lá embaixo Aí aqui pessoal já tinha Os canos que desce água Pra as galinhas que tinham antes né Já tem furo e tudo Só tá amarrado aqui Amarrado não Tá fechado aqui o registro ó Mas aí eu vou colocar ali os bebedouros né Pegar um lá e um ali na ponta ó Aí depois é só abrir o registro aqui Já vem água pra cá pessoal Por enquanto a água tá indo ó Ela vem de lá da caixa que tem ali ó Por lá de fora Aí ela entra aqui pra dentro né E aqui desce também pessoal E vai lá pro outro galinheiro de lá né Que tá as outras lá Aí as bugas nem qualquer coisa assusta Aí eu comprei dois bebedouros de pendular Pra colocar aqui né Que aí eu não tenho que tá colocando água todo dia pessoal Trazendo toda hora É só lavar os bebedouros mesmo né Esse aqui eu tenho que lavar ele duas vezes no dia né São dois ó Aí eu lavo de manhã e de noite também Duas vezes E aí o outro não Eu só tenho que lavar mesmo Não tenho que levar lá em cima pra encher toda vez né Aí a água já vai tá por aqui mesmo E elas tão aí pessoal Graças a Deus Tão crescendo saudável né Tudo arisco Eu só notei que tem um março só aqui pessoal Até agora né Só um O restante é tudo fêmea por enquanto Isso que eu tô vendo né Pode ser que tenha algum que eu não vejo E aí pessoal Elas tinham começado aqui Foi na segunda semana Da segunda pra terceira semana Elas começaram aqui Ter um canibalismo né O canibalismo é o seguinte pessoal Quando elas tá muito estressadas Tá num lugar apertado e tal Aí elas começam a bicar Uma começa a bicar a outra Na onde que tá nascendo aqueles caninhos né Pra nascer as penas Olha essa daqui é curiosa É bem a branquinha Ela é a mais curiosa que tem É só chegar aqui Ela vem ó Pra meu dedo Aí elas começam a bicar pessoal Aqui na onde que tá saindo a pena Aí começa a sair sangue Elas vai bicando Se a gente deixar mata a outra né Aí eu peguei aquele azulão Que a gente usa como mata bicheiro também né Dá esse nome Aí eu bati Aqui tem algumas ali ó Deixa eu ver ali ó Que nem aquele lá pessoal Vou tentar pegar Esses dois aqui tão assim Ó Estão defendendo ó Estão defendendo o outro pessoal Vocês viram bicando os meus dedos Aí tá vendo ó Que tá melado aqui ó É o azulão que eu bati Aí elas para de bicar pessoal Aí eu consegui controlar Foi porque elas estavam Num lugar apertado demais né Foi na terceira semana pessoal Porque no dia que era Pra me aumentar aqui O cercar delas Eu precisei sair Aí eu não aumentei Ficou pro outro dia No outro dia ela já tava Apertada demais Estressou e começou a bicar Uma bica a outra né Aí depois graças a Deus Eu consegui controlar Não tive perca nenhuma não Mas tem que tá de olho Eu fiquei aqui Acho que eu passei Umas três horas Aqui no galpão pessoal Só olhando elas Na hora que eu via Uma bicando a outra Eu ia lá e pegava E colocava o mata bicheira né Porque senão A gente ia ter uma perca Muito grande aí Ainda mais nessa idade Que elas estão né Aí pra não ter isso pessoal A gente pode fazer também A debicagem né Que queima a pontinha Do bico delas Pra prevenir isso Que elas não conseguem Bicar uma bica a outra né Mas eu não fiz não É bom mesmo Quando a gente tem Um aparelho pra cortar Certinho Se a gente for tentar Fazer de outra forma Aí pode dar errado Aí fica muito pior né Aí eu não quis fazer não Tá bom Vou controlando elas aí Desse jeito mesmo Por enquanto Aí pessoal O plano de instalar o bebedeiro Aqui vai dar errado Pra hoje viu Olha o tomazinho Da mangueirinha que veio Eu pensei que a mangueira Era grande igual A outra pessoal Os que eu tenho aqui As mangueiras Bem grandes Dá duas dessas aí No mínimo né Duas ou três dessas E lá já é Já é alto o cano Que nem vocês viram né Ele fica numa altura Lá de uns De uns dois metros Pelo menos pessoal Aí essa mangueirinha aqui Não vai nem perto Eu acho que é cinquenta centímetros Só Não vai dar não Vou ter que ver Se eu consigo comprar outra Olha aí ó É dá mais cinquenta centímetros Aqui mas não vai dar Lá num tamanho Certeza não Olha aí ó Nem essas duas aqui Não dava lá na altura Eu vou ter que ver Se eu compro outra pessoal Eu vou lavar eles E deixar guardado aqui No jeito E aí eu compro Outra lá na rua né Uma mangueirinha Que eu consigo Um tamanho lá Pra colocar Que essa aqui Não vai dar certo não Aí pessoal Como não deu certo Colocar água lá Pros pintinhos Nós vamos Colocar umas folhas Pra eles Usar umas moringa Eu vou tirar umas folhas Ali pras galinhas também Pessoal Aqui tirou Uns couveflor essa semana Aí tem as folhas lá né Que a gente aproveita Pra dar as galinhas Aí Yasmin tá indo aqui mais Eu né Yasmin Você vai fazer o que? Você vai fazer o que lá embaixo? Não Aí acorda Você tá levando Você vai fazer o que lá embaixo? Eu vou Martil 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 Fazer o que Martil? Com isso aqui Fala Fazer o que? Colocar a folha Para as galinhas? Colocar a folha Para as galinhas Aí ela acorda Para ela esmarrar Eles não vai ver não Vai lá Vai eles verem Bora O cabelo O cabelo tá daquele jeito Pessoal E aí ela fica sacudindo ainda Cabelão Né Yasmin? Sacode aí pra vocês verem Olha lá Passa na mão Ei Yasmin Olha a graça Viu? Nós vamos tirar aqui Pessoal As moringas Para colocar para os pintinhos E aí tem folha Dos couve-flor Que nós tiramos aqui Eu tinha tirado Essa semana E ficou as folhas E nós vamos dar para as galinhas Gostar elas Eu vou tirar desse aqui Pessoal Pera aí Vamos pegar aqui Viu? Não toco É bacia? Uhum Cuidado aqui Pera aí que vamos lá A ver lá Que se pode ir Peguei a toro Como é? Peguei a toro Como é? Olha que é a escola É Que é? O que é essa aqui? Pera aí Muito surto É também um surto É também um surto Carinha Se for embaixo Embaixo demais Pera aí 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 Eu posso rodar muito? É. Eu não sei eu. Boa. Vamos levar dois, você leva dois. Ai, o cabelo. Ai, o cabelo está caindo. Vamos levar dois, Chef. Vamos levar dois. Vamos é. Vamos lá. Vamos lá. Aperte por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 2x7 2x7, não? Amarra aí agora Já amarrastei Não vai não que as coisas tem medo Amarra, pessoal Aí, leva esse aí que eu vou levar o outro Aí, leva esse aí que eu vou levar esse aqui Nós vamos levar, pessoal, esses dois aqui Eu tinha colocado só em dois, né? Porque eu já ia colocar o bebedouro automático aí Mas não deu certo Aí, agora nós vamos levar esse para lá Vai completar de água Aí, pessoal, essa parte aqui está sem a cama ainda Porque eu não consegui ainda Pode serra para colocar para cá Mas elas ficam mais daquele lado de lá mesmo É porque nós veio aqui, elas ficam com medo Aí cortam tudo para cá Mas elas vão tudo para o lado de lá, pessoal Elas ficam daquele lado, né? Aí eu vou conseguir um pó de serra e colocar para cá E aí fica completo, né? A cama delas aí Aí, devagarzinho elas vão comendo, pessoal Bora, entra aí, empurra o portão aí para entrar Vai, empurra o portão Vai, moça, empurra o portão que você entra Vai Olha aí a galinha querendo passar Vai logo, vai, vai, corre Entra lá para dentro que elas corram Vai correndo Vai, moça Vai, você vai ficar pulando em cima Olha, uma passou para cá Olha, vai logo, vai Passa logo para lá, amedrona Vai, essa pinicando na foia Abaixa a mão que elas pinicaram na foia Aí vai lá para frente agora Que elas vão atrás Deixa eu passar Vai, deixa eu pegar uma Vamos para ver que elas vão lá Aí Olha aí, pessoal Nós tiramos com o flor É bom que sobra muita foia Está vendo? Tirou Só tira um pouco lá com o flor Aí o restante fica aí para dar as galinhas Passou uma para o lado de lá, pessoal Vou ter que ir lá apanhar Aí, as outras vão sair tudo para comer também Aqui em dois palitos ela destrói tudo Bora pegar mais? Bora lá buscar mais Não, 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 não Vamos lá. Pessoal, eu deixei para encerrar o vídeo, agora é de tardezinha, para vocês verem o timer ali funcionando, né? Ligou as luzes ali, pessoal. Eu programei aí para 5h30 agora, que eu vi que está meio claro ainda, né? Tinha colocado para 5h, mas depois eu troquei para 5h30, que é esse horário que vai começar a escurecer. Aí vocês viram que ativou lá no galpão, onde estão as pintainhas e ali também, pessoal, onde estão as galinhas mais velhas, né? Aí eu já coloquei para fazer os dois juntos lá. E mostrei para vocês também a moringa lá, que só ficou os talinhos agora mais tarde, né? Então elas comeram tudo lá bem, elas gostam demais, pessoal. E eu quero que elas acostumem bem mesmo, porque eu quero dar bastante para elas de complemento alimentar, né? Certinho, pessoal? Então, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. No finalzinho eu vou deixar aqui um vídeo que eu coloquei lá no Instagram. Para quem não me segue lá, vai lá também dar uma olhadinha no Instagram, que a gente coloca vídeo lá quase toda semana. Certinho? Até o próximo aí, se Deus quiser. Pessoal, depois que a gente faz a colheita do couve-flor aqui, ó, sobrou bastante folha para a gente dar as galinhas. Nós vamos tirar aqui agora e vamos lá levar, né, Yasmin? É. Para usar os pintar para a caçinha, olha. Agora eu vou para entrar primeiro, que você ficou com medo daquela hora. As galinhas já atacou tudo de uma vez, anda. Pô, joga para cá as folhas para se pegar. Joga aí. Aí, pessoal, eles já estão jogando um pouco aí, eles estão comendo agora. Segura aí, para segurar. Comeando seu mão, vem, para entrar para cá. Fala, bota ovo. Bota ovo, viu? Muito ovo. Tudo ovo. Oi, oi. O salão. Oi, oi.